Nós devemos ter uma certa dificuldade em participação, porque está ocorrendo em Fortaleza, hoje e amanhã, a Conferência Nacional das Mulheres Advogadas, que tem uma comitiva bem significativa do Rio Grande do Norte, aproximadamente 60 advogadas, e boa parte delas são conselheiras, diretoras, dirigentes de comissões, e o que deve ter algum reflexo. Mas a Secretaria já informa que há quórum, então podemos começar a nossa sessão. Indago dos senhores conselheiros se receberam a ata da sessão anterior, e se há algum reparo a fazer. O conselheiro Alex Gugel tem um reparo a fazer. Presidente, eu tenho uma alteração, já comuniquei ao Samarone, nas linhas 138 a 146. Quando dá votação, o conselheiro Diogo Licur, que já tinha votado e era relator da matéria, aderia ao entendimento que a gente estava apresentando, então, na verdade, o voto visto não será apresentado por mim. Eu retornei o processo para ele, e ele vai redigir o voto nesse novo sentido. Então, só para esclarecer isso. Alguma objeção a essa modificação? Então, podemos aprovar a ata, constando essa retificação que foi aqui indicada. Eu gostaria de ler aos senhores, para dar conhecimento aos senhores conselheiros, o teor de uma alteração importante realizada no estatuto... Desculpe. Uma proposta de alteração do Estatuto da Advocacia, que foi aprovada pelo Conselho Federal, na sessão do dia 10 de fevereiro do corrente ano. Ele trata... É uma proposta originada no Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB, que deve ser encaminhada ao Congresso Nacional, e trata da violação reiterada ou grave de prerrogativas da advocacia, caracterizando inidoneidade moral para a inscrição. A proposta encaminhada acrescenta o parágrafo 5º, no artigo 8º da Lei nº 8.906, que é o Estatuto da Advocacia. E tem o seguinte teor, parágrafo 5º. Também não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que violar de forma grave ou reiterada as prerrogativas da advocacia, assim reconhecido em processo perante a OAB, que lhe assegura a ampla defesa e o contraditório, proclamada inidoneidade, o interessado poderá, transcorrido o prazo de um ano, solicitar nova inscrição, comprovando reabilitação, mediante a frequência de cursos e atividades de prerrogativas da OAB. Ou seja, se alguém for declarado inidoneo, ele não poderá se inscrever na OAB, mas, mediante algumas condições, dentre elas, de participar de cursos e atividades ligadas às prerrogativas, se redimir e, depois de um ano, pode requerer novamente a sua inscrição. É uma modificação importante, evidentemente que depende do Congresso Nacional, porque é uma alteração no estatuto, mas a OAB vem procurando estabelecer barreiras para não acolher pessoas, como aconteceu com o ex-ministro Joaquim Barbosa, que era um reiteradamente violador de prerrogativas, era uma pessoa que dava declarações irônicas contra a advocacia, e, quando se aposentou, requeriu a inscrição na OAB. O hoje governador do Distrito Federal, Ibanez, impugnou, mas ele conseguiu uma decisão judicial para ser inscrito. Então, com essa alteração legislativa, se aprovada, situações como essa se tornarão mais difíceis de serem ultrapassadas. Está na pauta também o relatório das ações da Caixa de Assistência aos advogados do Rio Grande do Norte do ano 2019. Nós já tiramos duas vezes de pauta por questões de prioridades aqui e urgências, e, infelizmente, hoje também não poderemos fazer a apresentação, porque estamos com a diretoria da CAARN praticamente toda na conferência das advogadas, inclusive a presidente, que eu acredito que ela gostaria de fazer essa apresentação, Monalisa Danza, que está lá em Fortaleza. Tem alguém que quer fazer alguma intervenção nessa fase inicial? Ou pretende deixar para o segundo momento? Pois não. É só ratificar um registro, que eu acho que é importante a gente sempre fazer memória da nossa instituição, que hoje nós completamos 88 anos de atividades do Conselho Seccional, no dia 5 de março de 1932, no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, foi realizada a primeira sessão plenária do Conselho Seccional da OAB. Então, fica o registro, são 88 anos, quase nove décadas de luta pela democracia, e eu acho que esse fato nos dá ainda mais responsabilidade de continuar desempenhando o nosso papel, que é tão relevante, para a advocacia e para a democracia. senhor presidente. Pois não, conselheiro Cidro. Como já lhe adiantei, ao chegar à nossa casa hoje, eu estou trazendo para o Conselho uma proposta de alteração do regimento interno, claro que temos que amadurecer o assunto, temos que aperfeiçoar o texto, mas eu estou trazendo um texto proposto preliminarmente, no sentido que nós possamos criar, como órgão auxiliar do TED, a Comissão de Mediação Disciplinar, e que, junto com a criação dessa comissão, nós façamos também a regulamentação do acordo de não persecução disciplinar no âmbito da nossa instituição, com inspiração, claro, nos acordos de não persecução criminal e cível, em vigor desde janeiro deste ano, na nossa legislação, e, evidentemente, eu estou fazendo uma proposta, fazendo ao meu sentir as adaptações necessárias para o âmbito dos processos disciplinares da OAB. Claro que é um tema novo, é um tema que envolve muito debate, mas só adiantando, senhor presidente, a propositura deste conselheiro e tentar despertar o interesse dos colegas para que a gente possa aperfeiçoar e discutir a possibilidade de fazermos essa regulamentação na nossa casa. São essas considerações, presidente. Muito bom, conselheiro. Nós vamos receber, já como uma propositura formal e designar o relator para que possa apresentar toda a fundamentação dessa excelente ideia para que possa ser apreciado pelo conselho. E já pensando em fazer isso também como uma proposição para o Conselho Federal. Vamos fazer nessa dupla, digamos assim, em intenção. Honra, muito me honra. E claro que os nossos conselheiros federais, competentíssimos, devem nos dar voz nessa representação. Muito bom. Mais alguma? Só uma. Oi, não, conselheiro Marco Vinícius. Presidente, na última sessão do ano passado, 2019, foi feita uma proposição no sentido da política de comunicação e marketing da OAB ser submetida ao conselho que a gente entendeu, e acho que é consenso, que as nossas ações, que são muitas, mas não são divulgadas quando necessário, quando seria necessário. Para melhorar, aperfeiçoar essa política. Eu queria saber como é que está essa situação. Pois não, conselheiro. Já teve duas oportunidades em que houve cobrança por parte do Conselho sobre esse assunto. E nós fizemos uma análise da diretoria a respeito dessa situação. Vai ser feita uma prestação de conta, de qualquer maneira, pela equipe de comunicação, mas nós estamos procurando alternativas para, digamos assim, dar um cunho mais direcionado a essa comunicação moderna que existe hoje. Nós tivemos alguns incidentes de natureza pequena em termos de consequências, mas que fizeram com que a diretoria amadurecesse muito a situação e nós estamos, inclusive, consultando pessoas para dar um reforço à equipe e definir qual é a linha de entendimento. Porque qual é o problema? É que nós entendemos que, por mais que a equipe seja uma equipe com pessoas muito valorizadas, mas nós não temos uma linha de atuação clara. Quem vê uma comunicação da OAB não conclui com facilidade qual é a mensagem que está se querendo passar. Então, quem assiste, eu sempre digo o mesmo exemplo, quem vê uma propaganda da Coca-Cola sabe que a felicidade está perto de quem está tomando Coca-Cola. Nós não sabemos qual é a proposta da OAB do Rio Grande do Norte. Agora mesmo nós tivemos alguns incidentes pela parcela mais conservadora em termos de costumes dos advogados, porque a Comissão de Família fez uma campanha sobre os tipos de família existentes. Família monoparental e tal, e tal, e tal. Quando chegou em determinado momento, essa campanha toda semana saía com uns bonecos, umas caricaturas, umas coisas assim. Em determinado momento, decidiram substituir a caricatura por imagens. E saiu uma imagem que foi considerada por muitos advogados como muito forte, porque era sobre família pluriafetiva, simultânea. E aí a imagem que se trocou, e isso foi uma coisa que não foi submetida ao crivo da diretoria, foi uma mudança feita no último dia a pedido de um membro da comissão. Era uma imagem de um camarada de camisa branca abraçado com a mulher e por trás, pegando na mão de outro camarada de camisa branca. Isso é uma imagem forte, eu não vejo problema nenhum, a vida de cada um é de cada um, mas uma parcela importante e conservadora da advocacia começou imediatamente. Eu soube dessa postagem, porque em 20 minutos eu recebi quatro reclamações. Se era isso, é esse tipo de família que a UAB estaria defendendo. Aí eu tenho que explicar, eu até marquei um almoço com essa turma que reclamou para essa semana, para explicar que a UAB é uma entidade aberta, que nós não vamos ter uma linha única de pensamento, nós vamos ter que ser, é nosso dever ser abertos a todas as formas de pensamento. Da mesma forma que nós convocamos uma audiência pública para estudar o porte de arma para as pessoas, nós também somos abertos às diferentes formas de pensar. Mas não foi uma atitude feliz a mudança da forma de fazer a propaganda e a escolha, até porque isso não é família simultânea, isso aí é uma outra, tem uma conotação de traição que não é dentro do conceito de família simultânea. Então eu estou citando esse caso aqui, porque foi o mais grave, depois teve um outro e teve um agora sobre animais, famílias animais, que é uma tese, é uma coisa que está se desenvolvendo. Eu até já fiz um divórcio onde ficou estabelecido o direito de visita ao animal e tudo organizado. Mas a forma como a gente está comunicando não é feliz e está gerando desgaste. Em vez de nós estarmos contribuindo, estamos nos desgastando. Então é preciso que a gente tenha isso bem definido. Estamos trabalhando com isso, fizemos já duas reuniões da diretoria exclusivamente para tratar desse assunto. A primeira não foi só para esse, mas foi discutido, foi no início de janeiro e outra agora no início desse mês para tratar desse assunto. e no máximo em 15 dias nós devemos apresentar, 15 dias assim, em uma das duas próximas sessões, apresentar não só a prestação de conta do que foi feito, que foi muita coisa, mas também o rumo que nós estamos querendo que seja dado à nossa política de comunicação. Muito bem, presidente. Isso mostra a importância do tema para todos os advogados. Com certeza. Alguém quer mais alguma coisa? Nós temos uma pauta mais ou menos rápida, porque tem várias leituras de acordo, da mesma forma que o relatório de ações da CAARN não vai ser apresentado hoje, o item 7, que é a prestação de contas de 2019, o tesoureiro está me dizendo que prefere apresentar num dia que tem um coro mais qualificado. Então, podemos chamar o primeiro processo da pauta. É uma leitura do acórdão por parte do conselheiro Francisco Assis da Cunha. Está em mesa, conselheiro? Está, professor. Eu vou fazer, então, o pregão. É o processo 13.960.2018, cancelamento de inscrição. Interessada, Viviane Alves. O relator é Rodrigo Medeiros de Paiva Lopes. E a leitura do acórdão ficou com o conselheiro Francisco Assis da Cunha. O número de ordem, presidente, qual é? É o número 1. É 1? É. Boa tarde a todos. Presidente, existe uma questão de ordem nesse processo. O que acontece? Esse processo, ele vessa sobre o cancelamento de inscrição em razão da senhora Veridiana ter assumido um cargo incompatível com a advocacia e ter feito a solicitação do cancelamento com a isenção dos débitos. Esse processo foi relatado pelo conselheiro Rodrigo em abril do ano passado, abril de 2019. Na ocasião, o conselho ainda existia aquela discussão e divergência no sentido de... Uma parte, entender que caberia o cancelamento sem a isenção dos débitos e a outra parte, entender que como era incompatível precisaria que isentasse inclusive estávamos sofrendo nas ações, nas execuções com as sucumbências. E é justamente esse caso que veio a se consolidar o entendimento a partir da súmula que o presidente trouxe aqui do Conselho Federal e passou a ficar mais fácil. E aí, nesse momento, eu fui fazer o voto hoje e nesse momento eu concordo e sou de entendimento semelhante ao do relator Rodrigo que é de cancelar e isentá-la do débito vez que ela entrou no serviço público em 2013 no cargo incompatível em 2013 e estava de implante até 2014 com a anuidade veio saber das unidades subsequentes 15, 16, 17, através da execução judicial de cobrança de honorários a cobrança de honorários quando ela já estava incompatível. Então, por isso que eu estou levando essa questão de ordem porque acho que como beneficia a interessada assim, ela, a meu ver, merece a isenção acho que é importante a gente levantar essa questão de ordem porque meu entendimento, apesar de ver a gente na época, lá em abril, hoje mudou esse entendimento inclusive consolidou-se no Conselho por isso que eu estou levando essa questão de ordem entendendo da mesma forma do relator A votação foi 18 a 14 para a divergência esse processo, eu acho até que na sessão passada eu acho que vocês vão lembrar eu estava com o voto de Rodrigo para fazer e tinha um que era leitura de acordo para ele e ele não sabia e ele disse que tinha perdido eu também não sabia que era para mim aí detectou-se que era eu quem tinha sido aberta a divergência não estava na minha caixa veio para a minha caixa depois da sessão e aí eu fui analisar o processo para dar o voto só que o entendimento, só que o entendimento hoje ele é semelhante, é o do relator e... Oi? É, eu muda, justamente, mudaria meu voto acho que talvez tenha que... Não sei, que não muda a... Então, seria o relator do acordo seria o conselheiro Rodrigo Lopes Na verdade, a votação já terminou mas eu entendo a questão de ordem Assis pelo seguinte o conselho já modificou o entendimento e essa mudança de entendimento inclusive nós chegamos a votar a unanimidade na sessão passada de desconstituir o débito em casos de... Exatamente, mas a unanimidade nós estamos já votando a unanimidade antigamente ainda tinha uma certa resistência de parte do conselho mas nós já estamos votando a unanimidade que em casos de função incompatível com a advocacia há automaticamente a desconstituição dos débitos então ele está levantando uma questão de ordem que beneficia o interessado porque na verdade não é só... porque eu teria que... eu teria que dar meu voto também, né? na verdade o voto já foi dado na sessão passada você só acha assim que é uma medida que de ofício a gente pode tomar eu nem conheço é porque assim a gente votou, colheu-se os votos mas o voto mesmo físico eu não fiz eu fui fazer o voto da sessão passada para cá e aí quando eu disse não, agora o entendimento é totalmente diferente não adianta eu votar aqui numa questão que foi levantada há praticamente um ano atrás que não é o número eu entendo assim já encerrou a votação então a pessoa que se sentir prejudicada poderia entrar ou com embargo para pedir esclarecimentos ou então o recurso é, a única coisa que pode fazer como é uma situação que hoje o conselho está bem bem estabelecido o entendimento é bem favorável a ele seria com a publicação do acordo alguém da própria seccional entrar em contato com a pessoa e alertar de que hoje o entendimento é... até porque eu acho que se vencendo a divergência eu acho que precisa recorrer de ofício isso não tem condição porque eu acho que a OAB tem que recorrer de ofício desse processo porque se o entendimento é um conselho federal ele é diferente desse vai bater lá e vai voltar conselheiro Assis essa súmula é recente? foi depois desse julgamento? foi o presidente quem trouxe essa informação numa numa sessão numa sessão há uns seis meses atrás enquanto não for proclamado o resultado as pessoas podem mudar o voto não é isso? já foi proclamado o resultado? já já foi proclamado só a leitura do acordo o que o conselheiro está trazendo se eu estiver interpretando de forma errada ele pode até me corrigir não é uma mudança de voto o julgamento de fato ele foi proclamado faltou somente a leitura do acordo mas ele está suscitando uma questão de ordem porque nós de ofício tomaremos uma medida que vai beneficiar o interessado o conselho sedimentou sedimentou um entendimento que beneficia o interessado então se nós poderíamos ou não tomar essa medida de ofício ainda que não que sem interposição do recurso e outra coisa também secretário se eu me acosto vou mudar meu voto me acosto é o entendimento do relator e estou e estou para ler o acordo assim continuaria sendo eu que faria como o seu voto na verdade ele é de abril ele não é de hoje então o seu voto de fato foi desfavorável e foi a divergência que o seu voto conduziu a divergência vitoriosa mas hoje o conselho ele pode desconstituir o débito ainda que tenha havido um entendimento anterior consagrado pelo conselho pelo menos é a minha opinião se nós ficarmos vinculados a um entendimento pretérito principalmente beneficiando o interessado não faz muito sentido senão nós vamos ter que executar esse débito e nós agiremos a contrário do senso do que nós estamos entendendo eu sei que existe uma questão processual o relatório ele já foi a votação foi finalizada mas acredito eu que como questão de ordem não como uma mudança de voto nós podemos modificar o entendimento mas eu acho que essa questão de ordem não anula nada é só uma questão de mudança de entendimento senão todos os processos a gente vai ter que voltar atrás não na verdade não é anular o processo o voto ele está dado seria uma questão de ordem não é uma questão de nulidade por isso não acho que seria uma questão de ordem para voltar atrás eu acho que só voltaria atrás se fosse uma nulidade algum tipo uma prescrição alguma coisa se mantivermos o voto do jeito que está nós vamos precisar executar o débito sim mas a parte pode ainda recorrer e ela pedindo o embargo ela poderia embargar e dizer houve um entendimento diferente aí poderia haver uma modificação mas com efeitos modificativos o embargo com efeito modificativo agora não questão de ordem disso aí eu não entendo a desconstituição do débito ela pode haver a meu entendimento independentemente de haver requerimento do interessado é só nesse sentido que eu estou falando processualmente há um acordo ou há um julgamento pode ser proclamado um acordo mas penso eu que nós poderemos desconstituir um débito se nós já entendemos que esse débito ele é indevido somente nesse sentido claro que a gente vai voltar nós não podemos modificar o resultado o acordo está pronto para a leitura vamos lá sim acordo inscrição principal pedido de cancelamento posse efetiva encargo incompatível com a advocacia anuidades em atraso indeferimento do pedido visto relatados discutidos os presentes aulas decidem os membros do conselho seccional da aulas advogadas do Brasil seccional do Rio Grande do Norte por aí agora acho que ficaria a primeira votação era 18 a 14 eu mudando o voto ficaria 18 a 15 17 a 15 17 a 15 por maioria por maioria porque essa discussão se ainda é possível mudar ou não perfeito por maioria no sentido de indeferir de deferir o pedido de cancelamento do registro da OAB nos termos que disse com o artigo 11 preciso o quadro da advocacia porém com a cobrança dos débitos conselheiro aces eu acredito que o deferimento do cancelamento foi a unanimidade acho que a divergência foi na questão da desconstrução eu acredito que deferir o cancelamento com a cobrança dos débitos alguma retificação ou algum reparo ao acordo podemos aprová-lo aprovado nós tomaremos as providências para que seja adaptada a situação atual de não executarmos valores decorrentes de período de incompatibilidade o segundo ponto da pauta é também uma leitura de acordo que estaria sob o encargo do conselheiro Tiago Cortes Meira de Medeiros que não está na sessão é o processo 9.375 de 2018 interessado é o senhor Marlio Dantas Forte alguém está com esse acordo ou não tão prejudicado terceiro é uma leitura de acordo do próprio relator José Lopes da Silva Neto que também não está presente ele encaminhou para alguém não pode ser que seja o acordo por áudio a conselheira Camila Lacerda Bezerra de Medeiros está presente não encaminhou também o acordo um acelido não o quinto leitura de acordo também da relatora Vandrea Gomes Alves se ela encaminhou para alguém ela normalmente encaminha para os colegas o sexto é criação da comissão a relatora Catarina Maia Varela Gosson ela não está presente e justificou a ausência tem inclusive algumas colegas aqui interessadas na comissão e já foram comunicadas que não seria apreciado hoje o oitavo também a relatora é Vandrea Gomes Alves e seria um voto de vista da conselheira Andréa Lucas Sena de Castro é o processo 7183 2016 inscrição suplementar interessada Mônica Basos Bispo está em mesa eu vou fazer um breve resumo para relembrar o voto de Vandrea essa foi uma inscrição suplementar de 2016 então nesses três anos o processo ficou tramitando baixando diligências pedindo para que a interessada juntasse alguns documentos que ela juntou certificado de exame de ordem as certidões só que Vandrea indeferiu porque a primeira certidão aquela que vem da seccional que foi de quando ela deu entrada no pedido venceu porque valia por 90 dias então ela indeferiu por isso eu pedi vistas e fui analisar o processo e eu vou modificar meu voto vou deferir porque eu acho que eu entendo que na época que ela entrou em 2016 a certidão era válida e a OAB que passou esse tempo todinho demorando a analisar o processo dela então não é justo que ela fique renovando as certidões se foi a gente que deu causa então eu estou deferindo o pedido e até porque eu olhei ela tem inscrição suplementar em 8 estados ela advoga aqui então se a gente indeferir ela vai ficar atuando irregularmente tendo vindo até a seccional requerer a certidão a inscrição então eu entendo que esse vencimento não causa prejuízo porque quando ela deu entrada a documentação estava válida na data do requerimento então eu estou deferindo a inscrição suplementar dela porque ela juntou as demais certidões e os documentos requeridos presidente na oportunidade eu até fui eu quem fiz a leitura do voto e eu já tinha esse entendimento eu olhei o processo inteiro e de fato não tem nada que justifique a não o não deferimento da inscrição eu até já me acosto ao posicionamento divergente diante dessa divergência existe uma divergência dessa divergência então a maioria a relatura não está aqui o conselheiro de Mossoró agora registrando a presença conselheiros Adeilso e Gleico eu erro o nome do conselheiro Gleico toda vez mas eu vou anotar aqui na minha frente bem grande para pronunciar eu sei que ele está acompanho também a posição da divergência acompanhamos a divergência por maioria fica tem um acordo tem um acordo tem pronto é meta inscrição suplementar deferimento do pedido por maioria visto relatado discutidos presentes autos em que a parte requerente acima identificado decididos membros deste conselho seccional por maioria deferir a inscrição suplementar da requerente na OAB sem registro de impedimento do pedido da Conferência Nacional da Mulher Advogada. Ela que trabalhou em toda a mobilização e tal, acabou não podendo viajar. E, pela mesma razão, não pôde estar presente aqui hoje. Ela está com uma pequena fratura na perna, alguma coisa assim. Então, também sai da nossa pauta. Vamos agora para o item 10. Depois, um cancelamento, interessado o Sr. Sérgio Pinheiro Abrantes Júnior, o relator, o conselheiro Igor Silva de Medeiros. Ele encaminhou? Não encaminhou. Presidente, pela ordem, só para falar do item 16. Não, foi concluído já o item 10, Excelência? Como é? Desculpe, foi concluída a observação do item 10? Sim, sim, porque não está nem o relator. Nem o interessado. Aliás, não está o relator. Foi concluído. Presidente, no item 16, eu estou como relator dessa alteração da nomenclatura da comissão. E não trouxe o parecer, porque eu lembro que foi sobrestado, talvez a palavra correta não seja nem essa, mas foi suspenso todos os processos que envolviam mudança das comissões, nomenclatura ou criação de comissão no ano passado. E aí a diretoria nomeou alguém, que eu não lembro quem foi, para fazer essa revisão sobre as comissões que eram provisórias, temáticas. E aí eu não sei em que estágio está essa avaliação que a diretoria ficou de passar para o conselho. É por isso que eu não trouxe o... Eu tenho o voto pronto, mas eu não trouxe aqui, porque, na verdade, eu vim até para pedir esclarecimento de saber se andou esse estudo das comissões ou se já está liberado para todo mundo apresentar o voto. Porque não era só o meu caso. Eu acho que tinha uns quatro, cinco relatores que tinham a mesma situação. Está sendo tratado pelo conselheiro Robson Saldanha, mas ele não está presente, eu não tenho como dizer. Mas fica, então, para a próxima sessão? Antes da sessão, manter um contato para saber se deve prosseguir individualmente ou se vai ser... Como eu falei, o voto está pronto, apenas aguardando essa posição, porque poderia ser que, a depender do estudo, perdesse o objeto. Não, acho que o estudo, na verdade, ele vai estabelecer algumas coisas padronizadas para todas as comissões. No caso específico, é a nomenclatura que passa para ter mais... É para ter uma amplitude do... Uma abrangência maior. Exato. Acho que é direito sindical e... Interesse coletivo. É, e interesses coletivos. Aí ampliaria bastante a atuação. Aí entraria em conflito com trabalhista e etc., e outras tantas institucionais. Aí ficou de ter esse estudo para... É, tem que ter, tem que ter, sim. Tem que ter. Vamos retirar, é melhor. Realmente. O item 11 da pauta, o conselheiro Greico Souza Bezerra, é o relator, é um licenciamento de inscrição, interessado o senhor Hidalgo Xavier de Souza Rebouças. Conselheiro Greico, tem... Está em pauta. Está em pauta? Está. Pois não, pode relatar. Primeiramente, eu quero receber esse processo como cancelamento, e não como licenciamento. Pelo motivo dele ter passado um concurso público incompatível com a advocacia, que é um agente de neclopsia, junto ao ITEP. É, realmente é uma incompatibilidade. E aí ele fez o requerimento, no dia 5 de dezembro de 2018, ele solicita o licenciamento, mas eu estou votando como cancelamento. Ele foi notificado dessa modificação, o conselheiro? Do licenciamento, da mudança? Da mudança para cancelamento? Não. Eu já fiz um voto, porque assim, já que é definitivo, seria cancelamento, e não licenciamento, como foi feito aqui o processo. Foi instruído o processo. O nosso tesoureiro tinha levantado essa possibilidade, essa necessidade, mas concorda que, como é impossível pedir o licenciamento a quem vai atuar com incompatibilidade, então não haveria necessidade de notificação. Isso. Há uma certidão onde ele entregou a carteira da ordem, já foi devolvida ao agente da seccional, e de acordo com o parecer da CSI, eles fundamentaram no artigo 32 e 57, no artigo 32 e no artigo 57 do regimento interno. Mas, eu vejo que essa fundamentação foi para o licenciamento, não é? Conselheiro Gleico. Foi de novo. A prova da nomeação e da posse do servidor público foi juntada por ele. Tem, tem a publicação... Foi ele próprio quem juntou no seu requerimento. Como é? Foi ele próprio quem juntou o que fez o pedido. Está aqui, só um segundo aqui. tem o protocolo de recebimento da carteira. Posteriormente. Eu estou com a portaria dele aberta, eles foram nomeados por uma sentença de uma ação civil pública. Aí, não sei se foi por isso que ele pediu o licenciamento, porque não sei se foi confirmada nessa sentença, se realmente... acho que seria interessante notificá-lo, saber se ele concorda. Ou então, pelo menos, que ele tenha ciência, se tem alguma coisa contra. o que é que o conselheiro relatou? Pode tirar de pauta e requerer... Agora, eu entendo que só cabe cancelamento, não cabe licenciamento. Então, você acha que ele ia desistir do pedido? Conselheiro, eu acho que a ponderação é porque pode ser uma situação que tenha se modificado. já que ela estava pendente de uma decisão judicial. Então, como há uma mudança no enquadramento do requerimento, então, talvez fosse de bom tom dar a ele a oportunidade de se manifestar, já fazendo, caso nós convertemos em diligência, a ressalva de que caso ele mantenha a situação funcional, ele está necessariamente propenso... Propenso, não. Ele está submetido ao cancelamento e não ao licenciamento. Ok. Eu... retiro de pauta e dou os encaminhamentos. Converte em diligência. Em diligência. Isso, para que ele seja notificado para se manifestar. Sobre o cancelamento e não ao licenciamento. você está transformando para o cancelamento. Está no... Pois está bom. Então, com essa transformação, retira-se de pauta para que seja cumprida essa diligência. O décimo segundo da pauta, o relator é o conselheiro Rodrigo Medeiros de Paiva Lopes. Está em mesa, conselheiro? Está em mesa, senhora. Vou fazer o pregão. É o processo 1670-2019, cancelamento de inscrição e isenção de anuidade. A interessada é Flaviane de Oliveira Silva Magalhães Ferraz. Pode relatar, conselheiro. Relatório. Vessam os presentes autos a respeito de requerimento formulado via Datagede por Flaviane de Oliveira Silva Magalhães Ferraz, no sentido de que lhe seja deferido o cancelamento de sua inscrição, bem como a isenção da anuidade 2019, em razão de não mais exercer a advocacia. Foi juntado aos presentes autos certidão da tesouraria informando em inexistir débitos em aberto. De igual forma, foi juntado certidão do TED informando que a peticionante não responde a processos éticos disciplinares, nem tampouco possui condenação. Notificada para proceder com a solicitação do pedido através de requerimento padrão, bem como recolher a taxa devida e ainda proceder com a devolução da carteira, brochura e do cartão chip, a peticionante deixou transcorrer o prazo sem cumprimento. Em comunicação via e-mail datado de 3 de maio 2019, a peticionante informa não ter mais interesse no prosseguimento do processo. Estado a se pronunciar, a comissão de seleção e inscrição por unanimidade opinou pelo indeferimento do pedido de cancelamento, conforme ata da reunião 023 de 2019. É o relatório. Alguma dúvida? Ela desistiu de cancelar? Sim. Então, perdeu o objeto do processo e por que veio para cá? Cadê o presidente da comissão? Não está aí. Ela fez o requerimento, via datajeta, não fez o requerimento padrão, não recolheu a taxa nem a devolução das carteiras. Quando foi notificada para fazer, ela informou que não queria mais, ela desistiu de desistir. Desistiu, desistiu. A CSI não concorda com isso? Na verdade, a CSI votou pelo indeferimento porque ela fez o requerimento e não juntou a documentação, negando o primeiro requerimento dela. Isso. Ah, sim, foi depois do parecer. Ah, está certo. Ela tinha que pagar a taxa e a devolução das carteiras. Não, 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 eu achei que o João esclareceu. A desistência foi depois do parecer da CSI, né? É isso. Ah, então, esses processos aí eu já sei quais são. Então, é porque tiveram muitos desse jeito. Eles requeriam a inscrição e não juntavam a documentação. E aí, o parecer da comissão era indeferir o pedido porque não tinha o documento suficiente para ou deferir o experimental, ou deferir transferência, não tinha o suficiente. Eu achei esse caso aí. Tiveram vários para você. O cancelamento, doutor Aldo, e doutor Cássio, o cancelamento dessa Flaviane foi ela que requeriu, não é nenhuma atividade incompatível, não. Não, ela requeriu, inicialmente, a Legante não tem mais interesse. Não, exatamente, por isso assim, não tem nenhuma incompatibilidade. Então, por não ter compatibilidade, não há necessidade do cancelamento ex-ofício. Entendeu? Ela fez o cancelamento porque ela não tem interesse mais em advogado. Ela requeriu. É, mas se ela desistiu do pedido, ela... Eu só não entendi, mas eu acho que foi esclarecido, não é? Foi. Como o pedido... Ela vai pagar anuidade. Não, tudo bem, mas se ela desistiu, ela tem ciência disso, não é? Exatamente. Ah, é. Acho que não... Pode prosseguir, relator. Então, senhor presidente, sem maiores delongas, meu voto é realmente no sentido de acolher a desistência dela. Tem alguma divergência? Não. Tem... Acórdão? Não. Então, fica para a próxima sessão. Ou prepara ainda no decorrer dessa... Chamo agora o item 13 da pauta, processo 2912-2019. O assunto é cancelamento de inscrição, não interessado, senhor Valdélio Ronaldo Lobo, relatora, conselheira Roberta Paula da Frota, que não está presente. Ela encaminhou o voto através de alguém? Não. Então, prejudicado também. Item 14, assunto, cancelamento de inscrição e isenção de anuidade, interessado, Luiz Alberto Braga de Queiroz, relatora, Yasmini Tamara Buriti Trindade. Encaminhou o voto para alguém? Não. Também prejudicado. 15, processo 3474-2019, assunto, cancelamento de inscrição, interessado, Carlos Neves Dantas Freire, relatora, Luciana Montenegro Soares. O processo é o 3474-2019. Está em mesa, conselheira? Está sim. Pode relatar, então. Relatório. Trata o presente processo de requerimento de cancelamento da inscrição e desconsideração de débitos de Carlos Neves Dantas Freire, junto à seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, RN. Em seu requerimento, o interessado alega, como fundamento de seu pedido, que deixou de exercer a advocacia há 30 anos, sem obter ganhos com a atividade, junto aos autos, boletim de ocorrência, dando a notícia de que sua carteira da Ordem está desaparecida, que reside em João Pessoa, e, nesse caso, eu chamo a atenção para dois documentos. Um foi a certidão da OAB da Paraíba, informando que ele é inscrito naquela seccional desde 81, estando adimplente, e a declaração de que ele foi também integrante do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem daquele Estado. Consta também nos autos a certidão de tramitação do processo de execução movido pela OAB para cobrar do requerente as anuidades referentes aos anos de 2013 a 2017, cujo número do processo é o 0808-436, dígito 44 ano 2018 ponto 4 ponto 05 ponto 8200 distribuído para a segunda vara da Justiça Federal da Paraíba que está suspenso aguardando esse julgamento. A comissão de seleção e inscrição deu parecer favorável ao cancelamento da inscrição com base no artigo 11, inciso 1 do Estatuto da Advocacia e da OAB. É o relatório. No caso em análise entendo que para ser deferido o cancelamento da inscrição ao requerente bastaria ele fazer a solicitação como preceitua o artigo 11, inciso 1 da lei 8.906-94. No entanto a situação apresentada traz o impedimento qual seja que para que o advogado tenha o seu pedido de cancelamento deferido precisa estar com as anuidades pagas conforme o artigo 62, inciso 1 do Regimento Interno da OAB que diz a suspensão do exercício profissional e o cancelamento dos quadros da ordem são aplicados nos casos e formas previstas no Estatuto e no Regulamento Geral da OAB observando-se o seguinte o pedido de licenciamento ou cancelamento de inscrição não pode ser deferido enquanto houver débito junto à sessão condenação com trânsito em julgado ou processo disciplinar pendente de julgamento. dessa forma é interessante observar que o advogado está inscrito na OAB da Paraíba sem qualquer inadimplência não há informação de qualquer incompatibilidade sua com o exercício da advocacia tanto que fez parte do Tribunal de Ética e Disciplina portanto exerce plenamente a advocacia quanto ao pedido de desconsideração do débito o fato do requerente alegar que não oferiu renda com a advocacia não é o que está aprovado nos autos já que está em pleno exercício em outro estado portanto esta justificativa não lhe dá o direito de ter seus débitos desconstituídos devem ser mantida a tramitação do processo de execução bem como deve ser pago a anuidade do ano de 2019 somente após o pagamento a inscrição deverá ser cancelada desse modo a vista da documentação constante nos autos sou de parecer desfavorável ao cancelamento da inscrição do requerente no quadro de advogados da seccional da ordem dos advogados do Brasil do Rio Grande do Norte como indefiro o pedido de desconsideração das anuidades dos anos de 2013 a 2017 e 2019 devendo ser mantida a tramitação do processo de execução junto a segunda vara da justiça federal da Paraíba esse é o meu voto conselheira então ele mentiu eu digo porque se de fato ele apresentou uma declaração falsa é passível inclusive de se abrir um processo epidisciplinar passou essa ponderação mas eu acompanho o seu voto integralmente mas tem registro de processos dele aqui tem registro de processos dele aqui no Rio Grande do Norte esse processo foi a OABRN quem protocolou contra ele lá a execução é nossa sim mas ele atuou como advogado no Rio Grande do Norte porque ele disse que nunca oferiu renda na advocacia aqui em Natal mas ele sempre foi adimplente lá participou do tribunal de ética lá então ele disse expressamente daqui ele não falou então de fato ele não manifestou nenhuma declaração falsa teve um caso que eu relatei semana passada mas eu acho que tem uma diferença porque eu oficiei os tribunais e os tribunais mandaram os processos que o advogado estava atuando não sei se foi o caso eu não cheguei a pedir a ele para ele juntar alguma documentação em relação a processos ou não que ele tenha atuado aqui mas ele está inscrito há tantos anos não é? doutora aqui aqui no RN pois não pela ordem senhor presidente aqui no RN ele detém suplementar isso inscrição suplementar não conselheira o conselheira Luciana o conselheiro Renato está perguntando se ele é detentor de suplementar aqui no Rio Grande do Norte é é no mesmo período nos mesmos 30 anos sim desde 81 não tem nenhuma certidão de feitos juntada aos autos eletrônicos nada disso deixa eu retomar aqui o processo tudo bem só para prestar um esclarecimento esse colega ele advogou para um banco aqui no estado entendeu então assim o escritório dele terceirizado prestava serviços a um determinado banco então ele teve atuação para ele o que ele está alegando é que depois de determinado período não teve mais atuação no Rio Grande do Norte mas isso não exime ele não fez nenhum cancelamento da suplementar nem porque senhor presidente o caso o caso em análise me chama atenção porque se ele efetivamente exercia atividade como disse o diretor Alex aqui no estado do Rio Grande do Norte então as demandas continuam certamente no entanto uma vertente é o cancelamento e outra vertente é a cobrança das anuidades o fato dele pedir o cancelamento no meu entendimento não se coaduna com a questão da execução perfeito vamos aguardar aí a conselheira Marista então se eu entendi ele advogou um tempo por aqui e pediu o cancelamento e desconstituição do débito de alguns anos para trás após a execução certo eu sou do entendimento parecido muito semelhante ao doutor Renato no sentido de que o cancelamento ele independe do pagamento da existência de déficit por uma questão de matriz constitucional direito de livre associação inclusive foi votado não lembro agora se foi na semana na sessão anterior ou na outra a unanimidade nesse sentido de que não poderia se vincular o cancelamento ao pagamento ou não dos títulos ou das anuidades devidas até porque já existe processo isso já está sendo discutido então nesse sentido eu acredito que o conselho deveria tentar respeitosamente tentar manter uma certa congruência nas suas decisões principalmente em uma temática tão recorrente o cancelamento vai ou não ser impedido pela existência de débitos porque a gente precisa manter um respeito à jurisprudência do tribunal no caso do conselho então meu voto é no mesmo sentido do conselheiro do conselheiro Renato de que não pode haver essa vinculação e bem é isso a conselheira tem bom já foi já foi proferido o voto da conselheira e há uma divergência em relação ao senhor presidente eu fiz inicialmente uma pergunta relacionada a existência de certidão de feitos no processo e a conselheira está verificando isso ah tá certo então vamos aguardar mesmo assim senhor presidente sendo o caso de existir ou não eu muito provavelmente vou abrir a divergência em razão do que já expus aqui como vem decidindo mais recentemente esse conselho como a conselheira Maristé destacou perfeito eu não me lembro de ter visto não aqui foi quando ele participou do tribunal de ética os anos são esses é 2013 os anos Alex acho que é 2013 é 2017 e 2019 aqui no processo a 2017 ano de 2019 2018 não tem aqui a minha a minha pergunta é o seguinte conselheiro Renato o fato dele ter advogado aqui ou não ele está sendo relevante para você decidir sobre o deferimento do cancelamento ou a desconstituição das anuidades é isso que eu não estou entendendo na realidade eu estou aguardando exatamente a resposta porque por hora eu vou abrir a divergência para votar no sentido de deferir o cancelamento permanecendo o processo de execução e desfavor perfeito eu entendi aí a resposta dela ela pode modificar no cancelamento ou na desconstituição do débito é esse o questionamento nos dois porque na minha visão para não destoar do que eu venho pensando e até agindo aqui no conselho se efetivamente não houver processos em tramitação dentro do período que ele reclama e se ele não tiver patrocinado nenhuma ação nova também dentro desse período eu abriria a divergência por este motivo também para desconstituir o débito sim só para esclarecer a pergunta que foi feita pela relatora pela conselheira André acho que o conselheiro Renato também a execução é de 2013 e a 2017 e não existe anuidades pagas de 2013 para cá ok outra informação que eu gostaria de dar que eu estou identificando aqui a OAB dele aqui no Rio Grande do Norte era o de número 71A e ele e era do ano de 1980 então ele deve ter pago em algum momento até então não sei até que ano mas em algum momento ele pagou se ele tem inscrição desde 1980 e só está em aberto o débito de 13 a 17 porque essa informação está aqui no boletim de ocorrência que ele prestou que ele perdeu a carteira e ele informa que a carteira é de 1980 e que o número da carteira era 71A certo conselheira Maria Esté voltando para o conselheiro Renato eu gostaria de abrir um pouco a discussão a respeito da desconstituição do débito vamos ver se a gente consegue entrar aqui em alguma conciliação o trabalho nosso não é só contencioso tem a parte da assessoria então o fato dele não ter patrocinado o processo não quer dizer que ele não tenha atuado como advogado aqui no Rio Grande do Norte esse é o primeiro aspecto a outra é a questão do direito o mesmo direito que ele tem de livre associação e livre desassociação é um dever então a partir do momento que ele requer a sua associação e em 2000 foi 2018 que ele apresentou o pedido bem a partir do momento que ele requer a desassociação ele exerceu o direito de se desassociar mas até o momento em que ele requereu ele estava associado tendo atuado contenciosa ou consultivamente então assim se por um lado eu defendo com um pouco de vigor a questão da independência do cancelamento em relação a existência ou não de débitos por outro eu acho que a gente deve ser bastante restritivo a respeito de que situações poderiam ensejar a desconstituição de débito ao meu ver eu não vejo nenhum motivo legal digo assim previsto em regimento ou em lei que enseja o fato dele não ter atuado contenciosamente como sendo motivo para desconstituir o débito se ele não queria o débito ele se desassociasse antes de acordo? só uma questão para tentar pontuar aqui a discussão do nosso ponto de vista que diz o respeito o seguinte a anuidade não está vinculada ao exercício profissional temos que ter isso claro em mente se nós tivermos o conselho tiver o entendimento contrário ele vai criar um precedente para que as pessoas não tenham mais se eu vou chegar meramente a dizer não tem um exercício profissional eu não tenho que correspondentemente pagar a anuidade não existe essa situação até como a colega Marista bem lembrou a advocacia tem um cabedal várias formas de atuação atribuições diversas então assim não existe essa vinculação entre anuidade e exercício profissional da advocacia essa litigante que nós estamos mais pensando aqui que é aquela de ter processos judiciais eu posso ter uma advocacia meramente administrativa eu conheço colegas que atuam só na esfera das agências reguladoras só nos processos administrativos ele não tem processo judicial então tem várias situações diversas que eu só ponderaria que o conselho tivesse esse olhar para nós não termos essa 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 divergência sobre isso só isso presidente o relator quem é o relator é só acrescentar uma parte por exemplo se o advogado atua durante dois anos três anos e depois resolve fazer concurso mas ele se mantém advogado e fica ajudando para concurso quando ele passar no concurso ele pode pedir mas ele não concorda ele não não deixa de ter a obrigação de pagar anuidade e vou dar um exemplo claro pessoal eu entrei faz muito tempo 20 anos mais ou menos com as ações em Recife e as ações acabaram a execução e eu deixei de advogar em Recife passou um ano dois três quatro eu simplesmente esqueci e veio a cobrança de Recife pois é eu fui lá tentei olha expliquei a situação eles foram muito não você podia ter pedido para e realmente foi um erro meu uma falha minha de não ter pedido o cancelamento e tive que pagar com inserei e pronto cumpri a minha obrigação e acabou contribuí com a advocacia de Pernambuco e sem falar conselheiro Marcos que a advocacia ela dá direito a certos benefícios a associação a uma determinada seccional também então tem os convênios tem situações que nós não temos como aferir até que ponto for utilizado e eu acho que o potencial de uso já é suficiente para a cobrança do nome vou dar um outro exemplo eu tenho um colega que mantém a OAB por questão de status ele acha importante eu sou advogado estou em dia com a OAB ele não advoga mas ele faz a questão de pagar a OAB para manter o status de advogado o direito também que ele tem portanto eu me associo ao entendimento quanto a essa obrigação de pagar de se associar não é um direito que ele tem realmente se manter associado quando ele quiser respondendo a pergunta do conselheiro não há certidão não há nenhum documento que diga se ele advoga se ele advogou se ele não advogou pronto eu acho que está concluída já a fase dos debates não é isso então o voto da conselheira no sentido de manter a execução e a cobrança e ser indeferido o cancelamento até que ele pague o pedido de cancelamento o valor que ele der indefere até que se repaga isso é exatamente e o conselheiro Renato abriu a divergência no sentido de ser deferido o cancelamento e prosseguir com a execução exatamente excelência vamos ter que tomar então os votos nominais como vota a conselheira andréia repartendo aqui o outro no processo o voto da relatora foi no sentido de indeferir o cancelamento até que ele pague os débitos a divergência aberta pelo conselheiro Renato foi no sentido de deferir o cancelamento eu voto com a relatora com a relatora mantendo a inscrição até que ele pague isso conselheira vandréia abstenção pode conselheiro conselheiro diogo acompanha a relatora conselheiro cíldo senhor presidente eu vou acompanhar a divergência conselheiro cássio senhor presidente fazia apenas uma observação de antemão acompanha a divergência mas o que que doutor Renato falou acho que a gente tem que levar em consideração esses temas que estão tão repetitivos e as vezes muitas vezes logicamente que é um ambiente coletivo democrático que a gente tem que respeitar e é soberano mas a gente está vendo o seguinte vou trazer como como caso específico que eu fui relator obviamente que muda a composição muda os votos mas o caso foi idêntico a esse aí com um agravante porque ele disse que não o requerente disse que não tinha atuação no Rio Grande do Horte tinha quando chegou as certidões dos tribunais e na votação foi unânime e o plenário estava cheio porque foi naquele dia da votação de ética então o plenário estava cheio e foi unânime em cancelar em deferir o cancelamento e continuar com a execução aí a minha observação é que eu fico um pouco preocupado não com o lado soberano que isso aí é fato mas é com resultados tão díspares com requerimentos com requerimentos iguais e aí até para para fora digamos assim a resposta para fora fica fica estranho a exato fica tudo bem que é de acordo com a composição do plenário e etc mas não sei se era interessante a gente colocar aqui uma padronização votar uma padronização onde se a maioria resolver seguir esse posicionamento de cancelamento a partir de agora os votos serem nesse sentido porque quanto quantos assim eu estava anotando aqui quantas sessões nós tiramos em 2019 e agora em 2020 novamente discutindo só para o cancelamento de de da carteira então a gente está perdendo assim muito tempo perdendo que eu digo no sentido de de não já ter resolvido esse tema digamos assim e é só uma observação em termos de de colocar em pauta dessa situação eu acho que se o conselho entendesse que é meio que unânime essa decisão a gente não 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 perder tanto tempo porque sempre vai acontecer isso se se a composição mudar um pouco e for contra o cancelamento abre divergência e começa a votação 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 presidente só uma observação realmente a discussão eu acho que é interessante porque o que é que acontece o artigo ele é muito claro ele fala que a suspensão do exercício profissional e o cancelamento dos quadros são aplicados na forma do estatuto e ele fala logo abaixo o pedido de licenciamento ou cancelamento de inscrição não pode ser deferido ele já diz então a gente vai seguir o que está estabelecido no regimento interno da OAB ou a gente vai seguir o entendimento do conselho então doutora a gente teve só um segundo caso nesse caso tem uma uma diferença ele já tem uma execução em tramitação ele não está só com o débito aqui na OAB como vários outros advogados tem só um débito aqui ele tem um processo tramitando já na justiça federal inclusive de outro estado então assim nesse eu estou falando nesse caso específico a dívida que ele tinha com a OAB do Rio Grande do Norte ela já foi cobrada ela já está tramitando e não depende só da gente desconstituir esse débito é uma ação judicial que está tramitando e depende de sentença depende o artigo diz isso então assim era só para observar pelo menos essa diferença nesse processo porque se o advogado estivesse fazendo cancelamento e tivesse só débito junto com a tesouraria eu acho que é um caso e nesse caso que existe uma execução tramitando e vai haver um julgamento é outro caso aí eu fico a critério da nossa discussão só para concluir concluir uma réplica aqui nós discutimos em outros momentos aqui que era estranho nós como advogados julgadores dos casos colocar prevalecendo uma norma infraconstitucional regimental em pró de normas constitucionais e complementares a constituição de legislação complementar a livre iniciativa associativa ela é superior ao regimento então o que a gente discutiu aqui era que a gente estava meio que enxugando o gelo e adiando um problema só adiando 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 por quê? porque quando chega no conselho federal o conselho federal diz olha ninguém é obrigado a permanecer associado na OAB então é uma situação que é só uma observação porque tipo assim quase toda toda sessão está tendo 50, 60, 70% dos processos só sobre cancelamento e execução pode propor a mudança desse regimento para não haver nenhuma a gente vai terminar o mandato a gente vai terminar o mandato e vai estar discutindo cancelamento de inscrição tipo a gente teve uma discussão maravilhosa na sessão passada sobre a questão de sucessão e cancelamento de sociedade aqui uma discussão muito bacana uma em dois anos em um ano e dois meses aí vez por outra a gente está discutindo cancelamento de inscrição cancelamento de inscrição cancelamento de inscrição não eu sei mas eu acho que a gente pode todo mundo ir para uma súmula regimental algo que padronizasse essa situação porque aí fica aquela história doutor João de mudou três, quatro do conselho aí é uma votação totalmente diferente do que a história do conselho sendo meio que padronizado mas é como eu lhe disse cada caso é um caso a gente fica discutindo 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 esse advogado tinha uma inscrição muito antiga e existe um processo judicial então é melhor discutir mesmo de vocês eu acho que na verdade esse assunto está bem amadurecido aqui é colher os votos se todos permitirem a gente prossegue vamos lá conselheiro Rodrigo eu acompanho a divergência e concordo com o que o conselheiro Cássio estava levantando acho que a gente não pode ficar nessa incerteza de temas iguais a gente eventualmente dependendo da comissão está decidindo diferente conselheiro Assis divergência eu acompanho a divergência e para não não me repetir mais faço minha absolutamente todas as palavras do conselheiro Cássio não estamos discutindo a desconstituição do débito a execução continua a questão é vamos colocar um regimento interno uma norma local colocando um impedimento que não está previsto nem na lei federal e que é contrário a constituição o conselho da OAB vai dar uma interpretação inconstitucional manter o regimento é dar uma interpretação inconstitucional nós somos os guardiões da constituição e do estado democrático de direito por isso essa questão eu acho que ela é bem ela é bem clara e em relação a questão da padronização de entendimento não seria uma digamos assim um congelamento do entendimento mas se há uma situação já amadurecida nós não só temos digamos assim o dever organizacional mas a OAB tem que ter uma postura onde a sociedade saiba que seus julgamentos não vão ser dependentes de quem está figurando no polo requerente ou requerido mas numa situação onde você pede o cancelamento você tem débitos em aberto tudo bem deixa cancelar mas os débitos vão continuar não é casuística e a gente está votando casuísticas casos iguais não importa quanto tempo ele tem de OAB casos iguais devem ser decididos iguais pedir o cancelamento está cancelado independente ou não da existência de débito é como voto acompanhando inteiramente a divergência conselheiro Luiz Vinícius com a divergência conselheiro Marcos Vinícius votaram secretário eu pedi não vou pedir voto mas eu vejo aqui muitos conselheiros falando que a gente está discutindo sempre cancelamento primeiro ponto esse processo ele é de março de 2019 certo março de 2019 então pelo tempo dele onde foi despachado começaram a discussão junto da nova comissão da CSI certo que tem processos aqui que são das comissões anteriores certo então nós da própria CSI isso eu falo peço até licença pelo presidente estar aqui mas assim já houve essa internalização do posicionamento do conselho para não ouvir várias discussões então assim por ser os processos antigos do início da gestão então nós aí a própria comissão tinha esse não tinha esse traquejo que tem hoje certo então eu peço não voto pelo fato de estar discutindo outras situações ali fora da CSA conselheira manuel divergência conselheira cate gleide divergência conselheiro marcos vinicius acompanha divergência presidente conselheiro evandro também com divergência conselheiro glaicon pode com divergência conselheira da ilson com divergência diretor tesoureiro eu voto com divergência não entendi muito bem qual é o voto Alex abstenção abstenção ficou quanto André por ampla maioria fica aprovado o voto da divergência e o relator do acordo é o conselheiro Renato Soares próxima sessão eu encaminho seu presidente muito bem chamo agora o item 17 da pauta também da conselheira relatora conselheira Luciana Montenegro Soares é o processo 10 896 2017 cancelamento de inscrição e isenção de anuidade interessado Luiz Fernando Zalensk Torres deve ter mais ou menos o mesmo teor é excelência esse é um pouco diferente ele deixa eu só pegar aqui o o voto mas o dele é um pouco diferente porque ele requeriu a o cancelamento e ele tinha débito depois ele pagou o débito e foi um problema mesmo dentro da secretaria há anos atrás e dentro disso ele ele ficou enviando o comprovante dizendo que estava pago que estava pago desde o dia em que ele tinha feito o primeiro requerimento de cancelamento e não cancelaram e houve cobrança e nesse caso eu já estou fazendo um julgamento diferente do anterior mas deixa eu só encontrar aqui o voto relatório trato presente processo de requerimento de cancelamento da inscrição e desconsideração de débitos de Luiz Fernando Zalevski Torres junto a seccional da ordem dos advogados da UAB do Brasil RN o requerente solicitou em 2017 o cancelamento e o processo veio tramitar até agora durante a tramitação ele juntou o comprovante do pagamento do débito e ainda assim a secretaria continuou fazendo a cobrança das anuidades a comissão de seleção e inscrição deu parecer favorável ao cancelamento da inscrição com base no artigo 11 inciso 1 do estatuto da advocacia e deferiu a desconstituição dos débitos no caso em análise entendo que deve ser deferido o cancelamento bem como a desconstituição do débito do requerente conforme o artigo 62 inciso 1 do regimento internal AB em virtude de constar nos autos a certidão da tesouraria dando conta de que o requerente possuía débitos relativos à unidade de 2018 no entanto foi justamente a lentidão do processo que fez com que ele tivesse a anuidade de 2018 considerada não paga mas ele efetuou o pagamento das anuidades que estavam em atraso até a data do pedido de cancelamento então naquele momento ele não estava em nada implente deste modo a vista da documentação constante nos autos sou de parecer favorável ao cancelamento da inscrição do requerente bem como defiro o pedido de desconstituição da anuidade do ano de 2018 alguém quer discutir o voto ele embora constasse como devedor mas ele comprovou que havia pago e depois o que foi se acrescendo de débito foram os meses seguintes após ele pediu o cancelamento isso é mais simples continuo aguardando o dia em que haverá um empate neste conselho e eu votarei pela primeira vez fizer sendo o meu direito de também dar uma opinião eu não acredito não isso é o que eu chamo de traição senhor presidente pois não aqui Rodrigo pois não eu queria aproveitar e fazer logo a leitura do acordo aqui do processo do item 12 para não deixar para a próxima sessão processo 16 70 2019 isso pode ler em mente a inscrição principal pedido de cancelamento não preenchimento dos requisitos posterior da existência do pedido pela requerente perda do objeto vistos relatados e discutidos os presentes autos decidem os membros do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil seccional do Rio Grande do Norte por unanimidade no sentido de acolher o pedido de existência da requerente e consequentemente arquivar o processo algum reparo aprovado o acordo ainda está sendo apurado olha que saiu o empate no seu voto você está definindo o cancelamento dele a partir de que data do requerimento o primeiro requerimento ou a juntada do outro desse que eu li agora sim o ano de 2018 ele não deve ser cobrado ele pagou todo o ano de 2017 foi o anterior mas eu só queria porque ele complementou o requerimento dele posteriormente com a juntada de novos documentos a partir dessa data que eu acho que deveria ser considerado eu acho que a data deve ser considerada daquele último pagamento não teve o pagamento das parcelas que foi então você está partindo do último pagamento não é isso? isso, exatamente alguma divergência em relação ao voto? senhor presidente tem alguma certidão da tesouraria? certidão em relação a quê? a não constar adepto ou os adepto não estão em aberto? não eu acho que está em aberto 2018 até enquanto eu votei o adepto de 2018 estava em aberto tesoureiro pode esclarecer aí essa questão? o tesoureiro pode esclarecer essa questão desses adepto ainda em aberto a posterior pagamento? é o seguinte o colega requeriu fez o requerimento formulou o requerimento dele e faltavam alguns documentos que ele apresentou posteriormente certo? depois ele foi notificado para apresentar e nesse lapso é que foram vencendo as anuidades mas como é um requerimento administrativo a gente deve considerar o momento que o requerimento estava completo por isso que eu estava ponderando com a conselheira Luciana se ela estava considerando o requerimento quando ele juntou toda a documentação necessária para a análise do pedido entendeu? a partir dessa data mas não seria o marco não seria do pagamento? não o marco seria a partir da juntada da documentação necessária a análise do processo que coincide com o que coincide com o pagamento dele você tem que estar todo adimplente isso e aí estava? sim ok alguma divergência do voto? podemos aprovar por unanimidade? aprovado tem acórdão conselheira? senhor presidente eu posso ler o acórdão daqui a pouquinho? pode eu indago então aos conselheiros presentes se algum dos aqui na sessão recebeu do conselheiro José Lopes da Silva Neto o o seu voto sobre o processo 5099 2019 originário na ouvidoria do Rio Grande do Norte ninguém recebeu? então fica para a próxima pauta a conselheira Vandrea tem um voto de vista ou para ser na verdade aqui na pauta está constando só leitura de acórdão leitura do acórdão desculpe é isso mesmo é o item 5 da pauta eu estava cheguei porque ou eu vinha ou eu terminava para lançar no DataGel na verdade esse processo aqui inicialmente eu estava concluindo pela manutenção da decisão do TED que redundaria em suspensão de 30 dias porém na sessão do dia 13 de fevereiro a secretária de junta suscitou questão de ordem no que foi seguida pelo secretário e eu acolhi que foi a situação de coisa julgada porque há uma representação também na UAB Paraíba que já foi julgada e aí eu fiz um novo voto que vai para o DataGed que estava no finalzinho concluindo mas resolvi vir então visto discutidos e relatados as questões acordam decidem os membros do conselho seccional a unanimidade dar aprovimento ao voto da relatora e reformar a decisão arquivando o processo algum reparo aprovado por unanimidade e encerrada a nossa pauta e indago dos presentes se querem ainda fazer alguma manifestação pois não o conselheiro Cássio Leandro presidente na verdade é só um registro que eu tenho feito uma pesquisa via whatsapp não só com colegas advogados em grupos em grupos que contêm advogados mas como profissionais em geral e tem tido uma crescente muito grande em relação a espaço de trabalho coletivos o nominado co-working então acho que a escolha da diretoria em implementar o co-working agora em 2020 será muito bem aceito pela categoria e acho que será um diferencial principalmente para os jovens advogados que quando se manifestam nessa situação dizem que estão sofrendo bastante com todo o cenário econômico e não terem como manter um escritório então acredito que ser bastante acertada a atual gestão implementar o co-working e será muito bem-vindo o quanto antes ele estando aberto para todos sete de inclusão a utilização a utilização lá pelo que eu tenho percebido com conversas informais nada através de requerimento para dizer o que é que se faz mas é muito voltado a treinamento do PJE e atendimento de advogados voltado a essa parte tecnológica quando eu falo de co-working é para trabalho é uma baia de trabalho para aquela pessoa vir ter o ambiente de trabalho dela aqui então deixa eu fazer uma contraproposta se for possível podia se estabelecer um horário determinado um turno para usar esse espaço que já está disponível para esse tipo de atividade aí ficava o co-working para esse tipo de atividade e outro turno para esse o co-working doutora Vandrea ela precisa de uma segurança para quem vai utilizar para não ter que ficar em filas então por isso que ele teria o plano é que seja pago ele não seja totalmente gratuito talvez ele tenha benefícios para os jovens advogados e etc então na hora que a gente destina horários você impede de ter uma continuidade num trabalho a longo prazo porque a rotatividade ela impede de ter um bom trabalho daquela pessoa se ela sabe se vai estar hoje aqui amanhã ela vai ter que chegar cedo senão ela não vai pegar a vaga que vai estar ocupada por outro então mas aí como temos muitos espaços a proposta é que seja disponibilizado não oito vagas como tem lá mas 60 sim nós temos aproximadamente 5 mil advogados que estão aí no mercado sem saber para onde vai porque não tem como pagar 1.500 2.000 reais de aluguel do escritório não o computador é dele a estrutura da OAB é a estrutura física e o espaço físico até para colocar os escritórios modelos para funcionarem porque o escritório modelo foi destinado para ter atendimento para advogados que não tenham essa 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 estrutura e aí se você tem um ambiente para ele trabalhar e ele atender isso é um inútil e agradável senhor presidente pois não pela ordem é encaminhar juntei esse conselho moção de congratulação em razão da passagem do vosso aniversário e também do conselheiro Síldilo né pedindo a a Deus que nele creio possa também e a esposa também do presidente rio exatamente e que possa conduzir sua trajetória presidente abençoando cada dia mais ricamente sua vida essa missão é muito árdua é muito árida muito espinhosa e vai exigir do senhor muita concentração muita disciplina muita renúncia muita austeridade também em determinados momentos né e a você meu caro professor Síldilo desejo o que de melhor a vida possa lhe dar nem mais nem menos o que a gente pode e espera ter é somente o merecido então que Deus proteja vocês abundantemente muito obrigado meu caro Renato eu ontem realmente foi um dia especial eu tive muitas manifestações de muitos advogados e a queiramos ou não uma certa tendência a pessoa parabenizar refletindo um pouco sobre o trabalho que desenvolvemos aqui teve mensagens de reconhecimento mensagens de proteção um advogado desejou que Deus me concedesse um escudo muito grande para proteger das maldades que se joga sobre a OAB no momento em que a sociedade vem tendo a advocacia tão atacada mas enfim eu fiquei muito feliz porque acho que houve uma interação muito forte só fiquei triste porque só descobri que era o aniversário do conselheiro Síldilo uma noite ele passou o dia calado o que jamais acontecerá no meu aniversário que eu começo a avisar na véspera olha meu aniversário é sexta-feira eu gosto que as pessoas saibam que é meu aniversário então não acontecerá isso comigo então quero agradecer as gentis palavras dizer que fiquei muito feliz também de saber que o conselheiro Síldilo também aniversaria no dia 4 nós fomos acompanhados por Tancredo Neves que era de 4 de março também e uma série de outras pessoas pois não conselheira Luciana só para ler o acórdão que eu só encontrei no meu e-mail agora emenda cancelamento de inscrição deferimento desconstituição do débito do ano de 2018 deferimento por unanimidade vistos relatados e discutidos nos presentes autos em que é parte o requerente assim identificado decidem os membros deste conselho conceccional por unanimidade deferir o cancelamento da inscrição e deferir a constituição do débito de 2018 por unanimidade só isso mesmo excelência algum reparo sobre o acórdão você repetiu os débitos de 2018 você prefere que eu inclua que aí eu vou colocar no sistema só depois que aí eu posso incluir a data que ele juntou os débitos de existência em 2018 a ainda existência isso pronto então esse é o acórdão do processo 10 896 2017 disto zero cancelamento de inscrição do senhor Luiz Fernando Zalensky Torres para que não fique nenhuma dúvida tá bom agradecer pois não o conselheiro Silvio no aniversariante senhor presidente agradecer as palavras do nobre colega conselheiro amigo companheiro do plenarinho de sempre e sempre nos emociona e só deixar registrado senhor presidente que a proposta de emenda a resolução eu consegui durante a sessão revisar o texto já protocolei tá cadastrada sob o número 2831 de 2020 muito obrigado muito bem presidente certo será tratado com a importância que o assunto merece muito obrigado muito obrigado a todos declaro encerrada a sessão e aí o o o o o o Obrigado.